Pode ser uma canção de Braga, Thier e Anderson Martos. Vamos cantar, vamos lá. A responsabilidade que chegou nas alturas, pode ser que as coisas voltem pro lugar, pode ser que você canse e encontre um monte de amor, pode ser que seja a hora certa de voltar, pode ser que simplesmente o nosso ciclo terminou, terminou. Pode ser que seus pais não te deixem voltar e os meus continuem apoiando você, pode ser, pode ser, pode ser que eu me encontre na mesa de um bar ou então me acabe de tanto beber, pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser que seus pais não te deixem voltar e os meus continuem apoiando você, pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser que eu me encontre na mesa de um bar ou então me acabe de tanto beber, pode ser, pode ser. Por enquanto deixa assim.